Não há pressa para que esta matéria seja votada, de vez que não passou pela Comissão de Justiça, que é a comissão competente para legislar também sobre direito penal. Além disso, o projeto tem vários pontos que deixam em aberto, várias cláusulas que podem constranger ou inibir a ação do juiz, do Ministério Público, enfim. Há um parágrafo único do artigo 1º que praticamente inibe a interpretação da lei, ou seja, a hermenêutica não pode ser aplicada no processo penal. Quem já viu isso? É voltar ao século XIX. Eu acho que é um atraso, um retrocesso da forma como o projeto está sendo apresentado, muito embora o próprio relator, o senador Requião, tenha se esforçado para melhorar a redação. No entanto, eu acho que voltando para a Comissão de Justiça como nós queremos, retirando a urgência, será totalmente consequente a nossa decisão, é equilibrada, de forma moderada o Senado deve decidir essa questão. Abuso de autoridade, nós somos favoráveis que haja uma mudança, de vez que a lei é de 1965. É uma lei antiga, uma lei velha, ultrapassada. No entanto, o momento não é adequado. O momento, volta a dizer, é de calma, é de tranquilidade e não de constranger nem de criar problemas com outras instituições quando elas estão, neste momento, cuidando de investigações que são preciosas para a sociedade brasileira. Constranger por quê? Música 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 Legenda Adriana Zanotto